O maior evento de gastronomia da América Latina trouxe para São Paulo o prazer de comer aliado à preocupação com o meio ambiente. Evitar o desperdício e usar produtos orgânicos são atitudes, algumas atitudes que ajudam o planeta. Muito bom. Tudo natural. Tudo natural de primeira qualidade, viu? Mais de 100 chefes de cozinha nacionais e internacionais praticaram a ecogastronomia na Semana Mesa São Paulo. Plantar, colher e se alimentar sem agredir o meio ambiente e sem explorar a mão de obra, especialmente o trabalho infantil. Estes são os princípios da nova gastronomia, que já se espalhou para mais de 160 países, mas é preciso se expandir muito mais. Utilizar 100% do ingrediente, gerar o mínimo do lixo é fundamental. O primeiro movimento pela gastronomia sustentável começou há 20 anos na Itália. O criador é o jornalista Carlo Petrini, que veio ao Brasil plantar esta ideia. É necessário uma grande campanha educativa. A consciência ecológica, diz ele, deve ser um aprendizado dentro de casa, nas escolas, em todas as associações. Muitos chefes de cozinha brasileiros dominam a arte do prato sustentável. Esse ossobuco de pato, por exemplo, é ecologicamente correto. O palmito pupunha faz o papel do osso. O recheio é de cogumelos. Sem agrotóxico nenhum, tudo orgânico, tudo maravilhoso. Faz com que a carne seja bem mais saudável e bem mais saborosa e também influencia até na textura. A carne seja bem mais saudável, tudo orgânico, tudo orgânico, tudo orgânico, tudo orgânico, tudo orgânico, tudo orgânico. A carne seja bem mais saudável e bem mais saudável.